Muito boa tarde, estou aqui em direto, Madalena Lisiário, para dizer que tenho muitas, muitas, muitas saudades da minha mãe e que é uma pessoa muito importante para mim. Sei que o texto que eu devia ler não era este, mas queria dizer muito obrigada à minha mãe, porque se não fosse ela nada disso, poderia acontecer. Estou a gostar muito de visitar este museu, obrigada à minha tia que me conhece cá. Achamos muito interativo, que eu gosto de gostar mesmo muito e era isso que eu queria dizer. Muito, muito obrigada a todos os portugueses e a todas as pessoas que construíram este museu. Sem eles não era possível. Muito obrigada.